Faltando quatro meses para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, hoje o Portal Infonet veio conversar com a professora Cainan Vila Nova, que é professora de redação, para tirar um pouquinho das dúvidas para essas pessoas que estão se preparando para a realização do exame. Professora, que dicas a senhora tem para dar nessa realização, nessa preparação desses estudantes que estão aí na expectativa para a realização do exame? Então, a primeira dica é continuar estudando, ainda temos muito tempo, quatro meses, e, na verdade, leitura é muito importante, conseguir ampliar um pouquinho do repertório deles. A essa altura, a maioria dos alunos já sabe como fazer um bom texto, então ele precisa ampliar o seu repertório para ter uma tranquilidade e, independente do tema que vier, ele conseguir escrever uma boa redação, com argumento e bastante repertório. Nesse período de férias também é bom ficar bem preparado, aproveitar o tempo livre para se preparar. Então, o descanso é muito importante, mas a maioria dos alunos se organizam para conseguir descansar estudando também. Então, assim, a gente aconselha sempre, né? Muitos professores, eu também, a gente aconselha o aluno a assistir alguns filmes, séries, quem gosta. Assistindo a esses filmes, eles conseguem também absorver alguma coisa, fazer conexões, e eles podem usar isso como repertório no texto. Um bom livro, né? Músicas também. O repertório artístico é muito importante também para a redação. Todos os anos sempre surgem temas que são, assim, que seguem como os mais citados ou mais especulados para ser o tema da redação do Enem, e muita gente acaba se preparando e focando somente nele. Isso é interessante de se fazer? Eu acho muito perigoso, né? É lógico que a gente debate o maior número possível de temas, com o objetivo de que o aluno tenha tranquilidade para fazer a redação, mas uma coisa que eu friso muito com eles é que eles têm que estar preparados para fazer um texto, e não um tema. Então, a gente organizou esse ano, eu organizei com eles, com os meus alunos, trabalhar eixos temáticos. Então, se o aluno estiver preparado para trabalhar com tecnologia, ele vai conseguir fazer uma boa redação sobre cyberbullying, sobre pós-verdade, sobre vício em games, sobre todos esses temas, a nomofobia em si, todos esses temas que têm a ver com o eixo temático de tecnologia. E aí, quanto mais eixos ele estiver preparado, o que aparecer ele vai conseguir fazer. Por exemplo, no ano passado, a gente teve um tema muito específico que fugia às regras do Enem, que foi uma temática relacionada aos surdos. Mas nós trabalhamos deficientes, então, se o aluno entende que ele está preparado para fazer qualquer tema, ele fazendo um tema sobre deficientes, ele faz uma adaptação para a questão dos surdos, e aí ele vai sair bem na redação. Existe algum livro ou revista que a senhora poderia indicar para esses alunos se prepararem melhor para a redação? Então, eu acho que é importante que o aluno leia o que ele goste, né? Mas para um aluno que vai fazer a redação e quer ampliar o seu repertório, eu costumo indicar para todos os meus alunos, quase todos eles assinam, uma revista chamada RADS, da instituição Fiocruz. A gente não está fazendo propaganda, porque ela é gratuita. Basta entrar nesse site e a instituição, depois de um cadastro, manda para você mensalmente essa revista. Então, ela fala de temas bem importantes, atuais, e que podem ajudar não só na redação, mas na prova também de questões. mas na prova também de questões. A gente não está fazendo propaganda,